O segredo não é apenas atingir objetivos, é ultrapassá-los, romper fronteiras. Processo Seletivo 2013-2 da FASC. Inscrições até 31 de maio em faculdadeideal.com.br. Participe, vá além das expectativas. Avelar Rodrigo da Silva do Ceará autoriza, rola a bola, começa a Paissandu. E América de Natal terceira rodada. Autorizado. Vai o Cascata. Jogou no fuxico, Zé Carlos no susto. Pegou, jogou pra fora. Tá aí o Pikachu. Eduardo Ramos se posicionou pra receber, devolve com o Pikachu. Ele bota no chão, vai encarar a marcação. Tá aí o Pikachu, meteu entre as canetas do adversário. Que lance, o cruzamento. A Zagacota joga pra fora com o Zé Antônio. Escanteio pro Paissandu. Gaibu. Zé Antônio partiu, bola pra ele. Saiu o cruzamento. O toque de cabeça, fraquinho do João Neto. A defesa do Rodrigão. Recupera o América. Júnior Negão com Cascata. Saiu o cruzamento. É perigoso. Zé Carlos deixa passar pra ganhar o tiro de meta. Tá aí o Billy. Tá aí o Billy. Cruzamento. Passou pelo Rafael Oliveira. Vamos para a cobrança da falta. Zé Antônio, Eduardo Ramos. Gaibu. De perna esquerda. Aí na cobrança, Gaibu. Chuverou. Rafael Oliveira foi para o combate. A sobra com o Pikachu. Ajeitou. Chuta de longe. Golaço. Gol do Paissandu. Pikachu pegou. Bonito. Que belo gol. Abre o marcador. Aos 18 minutos. Em Paragominas, Paissandu. América zero. Rafael Oliveira. Saiu bem da marcação. Abriu com o Gaibu. Ele acredita na jogada. Foi para cima. O hábito disse que não ouvi nada. Ricardo Baiano. Daniel Rezende. Cascata. Betão legal. Com o Júnior Baiano. Ele chuta direto para fora. Tiro de meta para o Paissandu. Daniel Rezende. A bola jogada na frente com o Júnior Negão. Ele é perigoso. Cascata. Chuta. É gol. Gol do América. Cascata. Camisa número 10. Pikachu na cobrança. Ele joga no primeiro pau. Bola é desviada. Com o Djalma. Está aí o Djalma. Sassarica para lá, para cá. Jogou para a direita, para a esquerda. Sassaricou mais uma vez. O cruzamento. João Neto chega escorando direto para fora. Fez o levantamento. A bola é escorada de cabeça pelo Edivânio. Zé Carlos. Colocou ali com o Careca. Pikachu acreditou. A falta agora é para o Paissandu. E ganha cartão amarelo. O Vaninho vai ser expulso. Vai ser expulso. Já tenta expulso o Vaninho. Partiu o João Neto de perna esquerda. Mandou para fora. Eduardo Ramos. Autorizado. Fez o levantamento. Rodrigão sai de soco. E a bola vai saindo. Arremesso lateral para o Paissandu. A bola já tinha saído. Quando o árbitro. Determina fim de jogo em Paragominas. Paissandu segue sem vencer na competição 1. A América também não vence. Também 1. Nosso erro principal é. Principalmente quando a gente sai na frente. Nesses dois jogos. Aqui principalmente falando. É um recuo demasiado. Não estou entendendo. Todo o tempo eu estava gritando ali. Que a partir do primeiro gol. Começamos a dar muito espaço. Para eles criarem. E a partir de que você começa a dar espaço. Para o seu adversário. Uma hora as coisas podem acontecer. Como acontecer ali. E no segundo tempo. Nós dominamos totalmente. Eles só vieram em um contra-ataque. Mas quase não ofereceram perigo. A não ser nas bolas paradas. Mas a gente ainda está pecando. Na hora de criar. Está com muita dificuldade na criação. Jogadores que terminaram. Principalmente estadual. Num nível bem elevado. Agora já estão no rendimento bem abaixo. Então a gente espera poder contar o mais rápido. Com novas opções. Para a gente poder fazer alguma mudança dentro do grupo. A gente veio para tentar os três pontos. Sabendo da dificuldade. Quando perdemos um jogador por expulsão. E pelo tempo que restava para acabar o jogo. Então é fechar. Fizendo duas linhas de quatro ali. Para segurar o resultado. Porque a gente sabe que na série B. É fundamental ser só um ponto fora de casa. Então o ruim foi a gente ter perdido dois pontos em casa. Para o Icasa. Mas fora de casa. Diante da força do Paissandu jogando no Pará. A gente tem que contar esse ponto aqui. Como um ponto que vai nos ajudar lá na frente da competição.